Olá, boa noite a todos. Terça-feira, 18 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje aqui no segunda edição. TEMPORAL Na Serra Gaúcha, já já os detalhes. Mistério termina em tragédia. Polícia encontra corpo de adolescente desaparecida em Sapiranga. Saiba como mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Rio Grande do Sul. É o crime que acontece dentro de casa e desafia a segurança pública. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, a gente começa o segunda edição de hoje com imagens impressionantes. Olha, estou falando daquele temporal, aquele vendaval que passou, a explicação desse fenômeno que devastou a cidade de Guaíba, aqui do ladinho de Porto Alegre, na região metropolitana. Imagens aéreas, imagens aí de tudo o que aconteceu no início da noite de ontem. Vamos até a redação conversar com a Ingrid Oliveira. Ingrid, seja bem-vinda ao segunda edição. Nos atualize dos números. Boa noite, minha amiga. Boa noite, senhor Mali. Obrigada. Que susto para esses moradores de Guaíba, hein? A prefeitura ainda está contabilizando os prejuízos, né? Fazendo esse levantamento do estrago da força desse vento lá na cidade. Chegou a mais de 100 km por hora. Mas pelo menos, senhor Mali, 3 mil residências foram danificadas com esse temporal. Confira na reportagem. Os moradores de Guaíba não vão esquecer tão cedo deste temporal. Ventos de mais de 100 km por hora destruíram parte desta plantação de eucaliptos à beira da BR-116. Postes pararam no chão, telhados voaram. Este morador se arriscou para ver o tamanho do prejuízo na vizinhança. Foram momentos de pânico no fim da tarde desta segunda-feira. Tudo quebrando, tudo voando aqui na garagem, tudo foi horrível. Não sobrou nada deste centro de tradições gaúchas. Nós perdemos tudo. Professores registraram o momento do temporal nesta creche. E protegeram as crianças. Rapidinho, gente. Rapidinho. Lá para o porão. Não foi nada. Levanta. Vamos, gente. Vamos. Rapidinho para o porão. Essa estrutura retorcida foi o que restou de uma igreja batista. O prédio era novo. Por sorte, não havia fiéis. O prejuízo estimado é de mais de um milhão de reais. Ao lado da igreja ficava essa escola estadual, que foi destruída e estava vazia em função das férias. Três caminhões tombaram com a força do vento. Com o parabrisa quebrado, este motorista registrou o temporal no acostamento. Pelo amor de Deus. Está quase bombando. O caminhão está de lado na pista aqui. Segundo a meteorologia, os estragos em Guaíba foram causados por um downburst, fenômeno conhecido também como micro-explosão. Que é quando uma corrente de vento forte sopra da nuvem, da base da nuvem para a superfície e depois o vento se espalha de forma radial para fora, do seu centro para fora, provocando destruição ampla. O que caracteriza aquele mesmo temporal que aconteceu em Porto Alegre em 2016, que também foi dentro de uma onda de calor. É, caminhões tombaram, uma igreja completamente destruída. Agora a imagem da creche, né, das professoras tentando proteger as crianças é a mais impressionante, né, Ingrid? Não, pânico, né, desespero. E chamar, a gente consegue entender um pouquinho desse pavor, né, como a Estela falou ali em 2016, a gente teve algo semelhante aqui em Porto Alegre. Semelhante não, foi o mesmo fenômeno, né, essa micro-explosão. E eu nunca vou esquecer da cena, eu lembro que eu estava na praia, isso foi no final de janeiro, né, eu voltei para Porto Alegre e eu não reconhecia a cidade. De tanto estrago, tantas árvores caídas, foi realmente desesperador, né, também para quem estava aqui. Então a gente consegue entender um pouquinho essa sensação do que o pessoal lá em Guarimba passou, né. Imagens da época em Porto Alegre aí, 2000, janeiro de 2016, né, Ingrid? É, isso aí, foi dia 29, né, olha o estrago, realmente a cidade ficou irreconhecível aquela época, né, Chamalho? É, o mês de janeiro concentra esse tipo de fenômeno, né. Estael Cias é especialista nisso e sempre nos alerta sobre esse tipo de situação, Ingrid. É, Chamalho, o governador Eduardo Leite, ele sobrevoou hoje a região do município, ele está acompanhando, né, de perto esses estragos, está em contato com a prefeitura, né, para prestar todo o auxílio necessário. E eu conversei mais cedo com o secretário de assistência social lá da cidade de Guaíba e ele disse, Chamalho, que nunca se viu na história da cidade de Guaíba algo semelhante a isso aí. Vamos acompanhar. Foi superente até todo, inclusive para a Defesa Civil, que não tinha emitido nenhum tipo de alerta, somente após o ocorrido foram ventos de mais de 100 km por hora, começou ali por volta das 16h30, um escurecer no céu da cidade e a chuva muito forte, os ventos muito fortes. Realmente, pelo que a gente fala com as pessoas aqui em Guaíba, nunca teve algo parecido na história da cidade. É, e apesar disso, Chamalho, a gente não tem relatos ainda de famílias desabrigadas, desalojadas. A prefeitura até montou um esquema com o albergue, uma escola, caso seja necessário, né, abrigar alguém. Mas nesse momento ainda não tem esse tipo de situação. Também não teve feridos por causa do temporal, né, a gente viu aquela... Muita sorte, né, muita sorte. Muita, a gente viu aquela imagem ali, né, caminhões tombaram com a força do vento, mas felizmente ninguém ficou ferido. E, enfim, Chamalho, os prejuízos seguem, tá? Ainda são mais de 8 mil pessoas sem luz. Isso é uma preocupação também da prefeitura, porque isso dificulta a comunicação, né? Como é que as pessoas vão pedir ajuda? Como é que as pessoas vão avisar a prefeitura que precisam receber telhas, lonas, enfim? Ainda tem mais previsão de calor ao longo da semana, né? Então, esse agora é o desafio, é trazer de volta a luz para essas residências. Eu também conversei com o secretário sobre como foi, né, essa ação da prefeitura para atender o mais rápido possível ali os moradores. Então, vamos acompanhar. Após, então, o término das chuvas, nós fomos com toda a equipe para as ruas da cidade para poder diagnosticar, identificar os principais pontos de dificuldade de distribuição de atitude dos ventos da chuva, né? Iniciamos a distribuição de lonas ainda durante o período da noite, também a construção de uma listagem para identificar as principais necessidades da população. A gente também está fazendo esse cadastramento para a compra de telhas, já estamos mapeados mais de 2 mil até agora, pelo menos, mais de 2.500 telhas que nós mapeamos, que temos a necessidade de adquirir. Já estamos iniciando esse processo de compra. Amanhã essas telhas devem chegar, amanhã a gente também deve estar fazendo essa distribuição. Estimália, o principal efeito desse downburst foi o destelhamento de casas, tem muita gente precisando de ajuda, então daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes, né? Para você saber como pode ajudar o pessoal lá de Guaíba que está precisando. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Ingrid para apelar a solidariedade, especialmente aqui na região metropolitana dos gaúchos. Se em Guaíba não teve feridos, não teve óbitos, infelizmente um outro temporal lá na serra provocou a morte de uma criança, gente. Por isso, vamos ao vivo até Caxias do Sul conversar com o repórter Guilherme Fadanelli. Fadanelli, essa tragédia comoveu evidentemente a cidade de Canela, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Cemali. Pois é, não só a família, né, que obviamente ficou muito triste, abalada com essa situação, mas todos os moradores lá do município. Esse temporal, Cemali, ele ocorreu na tarde de domingo, ali por volta das 5 horas, quando se formou ali o temporal com aquela ventania toda. E a força desse vento acabou deslocando parte do telhado que era de fibrocimento. E uma telha, Cemali, acabou atingindo, caiu no pátio da casa da família Stumpf e atingiu primeiro o pai dessa menina, que atingiu ali na altura do braço esquerdo e também da virilha. E na sequência, a telha caiu com tanta força que acabou atingindo a parte frontal da cabeça dessa menina, identificada como Maria Sofi, de apenas 3 anos. Essa pancada foi tão forte, Cemali, que foi feito um exame de tomografia que constatou um ferimento muito grande no crânio da menina e ela precisou ser transferida para um hospital aqui de Caxias do Sul, no Hospital Geral, que teve que improvisar uma UTI para atender essa menina. Ela foi socorrida, foi acomodada na UTI, mas não resistiu por muito tempo. Olha só o que a família nos contou. A meia-noite ela teve a primeira parada cardíaca, e aí ele, por 4 minutos, daí reanimaram ela, e às 3 horas ela teve uma parada por 20 minutos, e aí ela não voltou mais. Pois é, Cemali, é uma história muito triste, até porque essa família, ali naquele fim de tarde, eles estavam no pátio da casa, o pai estava esvaziando a piscina na qual a criança teria brincado durante o domingo, e ela acompanhando ali o pai, né? Então, uma situação inesperada para a família, que tinha a Maria Sofi como a filha mais nova, tem outros dois filhos mais velhos, e claro, né, deixa aí um sentimento de vazio para a família. Vamos ouvir o que a Irmã nos contou também. Ela me tinha como uma segunda mãe. A gente era muito unidas, eu e ela. Uma menina dócil, sorriso fácil, encantava onde ela chegava. De muita luz. Então, é muito difícil, muito. Muito triste essa história, né, Cemali, a Polícia Civil agora instaurou um inquérito para investigar, então, as causas dessa morte. Volto contigo. Tá certo, Fadanelio. Obrigado pelas informações. Fica aqui todo o nosso carinho, a família Stumpf, lá da cidade de Canela, e também um alerta, né, durante essas ventanias que acontecem especialmente no mês de janeiro, aqui no nosso estado. Agora a gente fala do crime que mais desafia a segurança pública no Rio Grande do Sul, e o fim de um mistério. A Polícia Civil encontrou a ossada, o corpo, de uma adolescente que estava desaparecida desde dezembro do ano passado, lá em Parubé, na região metropolitana. Agora, ao vivo, a gente conversa com a Gabriela Lerina. Gabi, mais um feminicídio, uma marca muito triste também aqui dos gaúchos, Gabi. Boa noite. Oi, Shemali. Boa noite pra ti e a todos que estão nos acompanhando. Sim, ao que tudo indica, meu amigo, se trata de mais um feminicídio registrado aqui no Rio Grande do Sul. E olha só, Shemali, de forma informal aos policiais, o ex-namorado dessa jovem, essa menina, adolescente, de apenas 16 anos, confessou a autoria do crime. Veja só o desfecho trágico dessa história que iniciou lá em dezembro. Roda na reportagem. A ossada estava enterrada na localidade de Pegafogo, no interior de Itacoara. O local fica a 20 quilômetros de Paropé, na região metropolitana de Porto Alegre, onde Eduarda Borges Fagundes, de 16 anos, vivia com a família. A polícia afirma que só foi possível reconhecer a jovem porque encontrou junto ao corpo pedaços da roupa que Eduarda usava quando desapareceu em 9 de dezembro do ano passado. Por isso, a investigação acredita que a menina foi assassinada na mesma noite do sumiço. Eduarda foi morta com um tiro na cabeça. O suspeito é o ex-namorado, Júnior Santos, de 21 anos, que foi preso preventivamente em casa. Ele tentou fugir durante a abordagem. O rapaz já tinha passagem na polícia por tráfego de drogas. Segundo os investigadores, o homem usou este carro para pegar Eduarda na noite do crime. O veículo foi flagrado por câmeras, circulando na rodovia que dá acesso ao local onde o corpo foi queimado e enterrado. Nós acreditamos que a motivação é passional, mas essa questão ainda não está fechada, não está concluída. A investigação continua, especialmente para apurar se havia mais alguém junto com esse suspeito que foi preso hoje. Segundo os familiares, Eduarda disse que se encontraria com o ex-namorado quando saiu de casa. Na época, o suspeito foi ouvido na investigação e negou participação no desaparecimento. Três feminicídios em 24 horas lá em Passo Fundo foi um duplo feminicídio. Algo urgente precisa ser feito aqui no Rio Grande do Sul. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de violência que nos assusta demais. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, já começou o esteio, aplicou hoje as primeiras vacinas infantis aqui no nosso estado. Nas demais cidades, a imunização dos pequenos começa amanhã. E ainda, um segmento da economia que é imune à crise. Está pensando em investir? Fique ligado, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com o 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. E o assunto de agora é vacinação infantil. Porque já tem cidade gaúcha aplicando as doses para proteger os pequenos contra a pandemia. E aí, Ingrid, começou onde? Tá, chegou a hora dessa galerinha, né, chamar ali a expectativa. Começou em esteio, tá? Em todo o estado está previsto para começar amanhã, mas esteio acabou fazendo um esquema de agendamento. E hoje, 60 doses foram aplicadas. São seis locais que a prefeitura está usando para imunizar essas crianças. E esteio recebeu 400 doses daquela primeira remessa que chegou aqui no estado na sexta-feira. Então, até o final desse estoque, a prefeitura vai seguir assim, fazendo esses agendamentos. Bom, hoje, na madrugada de hoje, chegou a segunda leva dessas doses, né, da Pfizer para crianças. Foram mais 59.100 doses. E esse novo lote vai ser distribuído na quinta-feira. Então, deve dar bem certinho esse tempo, né, e quando estiverem acabando as doses do primeiro lote, já vai ter essa reposição. De acordo com, lembrando, né, que essa última remessa chegou na sexta-feira. Então, a imunização em todo o estado começa amanhã. A orientação da prefeitura é priorizar crianças com comorbidades e aquelas crianças que têm alguma imunodeficiência, né, são imunodeprimidas, imunossuprimidas, desculpa. Mais de 96 mil crianças fazem parte desse público de vacinação. E aqui em Porto Alegre, além dessas crianças com comorbidades e crianças que têm algum problema, né, de imunidade, também crianças indígenas e quilombolas vão poder procurar as unidades de saúde. Vão ser sete unidades de saúde aplicando. No caso das crianças indígenas e quilombolas, vale de 5 a 11 anos. E crianças com comorbidades, em geral, podem procurar de 10 a 11 anos essas sete unidades de saúde e vão receber a sua dose de Pfizer. Que alívio que nos traz, que alívio. Obrigado, Ingrid. Daqui a pouco a gente volta. Amanhã é um dos principais assuntos do segunda edição, hein? O início da vacinação aqui na capital e na maioria dos municípios gaúchos. Nosso assunto agora é momento agro, porque tem um segmento da economia e do agronegócio que é imune à crise. Aliás, esse setor cresceu durante a pandemia. Assunto para a minha amiga Alessandra Bergman. É um mercado que só cresce e tem tudo a ver com o agronegócio por causa da ração chemale. 60% dela é composta por grãos. Os outros 30% por produtos de origem animal. O que é inservível para a alimentação humana é destinada para produzir alimentação balanceada para os animais. A indústria pet food utiliza casca de trigo, casca de arroz, milho e arroz quebrado para fazer o alimento balanceado para estes animais. São mais de 20 bilhões de reais na economia. Tudo para alimentar mais de 132 milhões de animais de estimação que vivem em lares brasileiros, de acordo com o IBGE. O maior número é de cães. 52 milhões deles. E já que estamos falando do mundo pet, está aí uma sugestão para quem precisa de uma grana extra. Com as férias, muitas pessoas estão procurando hospedagem para os animais ou um serviço mais profissional para deixar os bichinhos. A procura está em crescimento. Fica aí uma boa dica para quem está pensando em montar o seu negócio. É com você, Chemale! E olha, antes de encerrar, vamos voltar a falar sobre os estragos provocados em Guaíbe. A Ingrid tem informações de como as pessoas podem ajudar as comunidades atingidas, né, Ingrid? E bota estrago, né, Chemale? 3 mil casas ali danificadas, destelhadas. Então, a prefeitura montou um QG para receber doações de alimentos, matérias de higiene também, água e telhas, né, quem puder doar. Esse QG, ele fica na Igreja Adventista, localizada na Avenida Lupicínio Rodrigues, número 1001. A gente também tem um número de telefone, é o telefone da Secretaria de Assistência Social. Para quem quiser saber como ajudar, eles, inclusive, tem um esquema ali que podem providenciar de buscar essa doação e levar até o local, né, de quem está precisando. Então, o telefone é 34807030. A gente tem ali na tela, dá para fazer uma foto, né, e dar uma ligadinha depois. 34807030, o DDD é 51. 800 pessoas já se cadastraram para receber essas telhas, né, e devem receber o material a partir de amanhã. E ao lado desse QG da Igreja Adventista, também tem um supermercado, o mercado atual, onde toda essa equipe da Defesa Civil, da Prefeitura, está ali prestando auxílio. Quem ainda não conseguiu solicitar, né, esse material, pode ir até esse supermercado, procurar essa equipe, o pessoal da Defesa Civil. Todo mundo está ali, quase 24 horas, para poder ajudar, né, e ninguém passar dificuldade depois desse susto. Infelizmente, ninguém ficou ferido, mas provocou estragos, né, Chamalha? E um trauma, trauma todo, né? Obrigado, Ingrid, até amanhã a todos, obrigado pela companhia, se puder, ajude a comunidade de Guaíba. Na sequência, vem o SBT Brasil, amanhã, 11h30, SBT Rio Grande, com o André, com o Glauco, todo o nosso time. Uma da tarde, o SBT Notícias, com o Rio Grande, para todo o país, e a gente se fala, 7h20 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho